A Igreja Imaculada Conceição é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Jacarei. Chamada de Igreja Matriz, a estrutura foi erguida quando o município não tinha nem 100 anos. Há quem diga que antes da metade do século XVIII, entre 1701 e 1730, a igreja estava pronta e pertencia à Diocese de São Paulo. A Imaculada Conceição é a padroeira de Jacarei. A igreja se tornou um símbolo de fé para os católicos do município. Foi a primeira matriz da cidade. A segunda paróquia só foi criada em 1949. Muito antes do município se urbanizar, o famoso Esmaga-Sapo ficava exatamente atrás da igreja. Era um imenso brejo que cobria todo o local. E foi neste brejo, onde estava uma enorme erosão, que um padre teria colocado a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que provavelmente é a imagem de Aparecida, achada no ano de 1717. Há outro dado curioso, é que bem em frente à igreja, ficava um sobradinho simples, com duas portas e duas janelas. Era nesta modesta moradia que Dom Pedro I dormia quando estava de passagem para ir ao Rio de Janeiro. Localizada bem no centro da cidade, a igreja virou referência em seu acabamento arquitetônico, com estruturas bem feitas e um desenho ousado para a época. Mostrou de ser vanguarda a construção. Durante todo o ano, muitos batizados, casamentos e celebrações especiais são realizados aqui, além, é claro, das missas conduzidas pelos padres. Ao longo de todas essas décadas, a Igreja Matriz se consolidou como marco especial de Jacareí, uma verdadeira obra de arte que abrilhanta a cidade. A Igreja Matriz para a Igreja Matriz para a Igreja Matriz para os pacientes. Legenda Adriana Zanotto